Salve nação Digitin! Olá AulaD, olá comunidade internacional, esse projeto maravilhoso, nós aqui, vocês aí, ninguém é menos importante, os professores, a administração, o pessoal trabalha, acredita e vocês que nos assistem e que nos elogiam, nos criticam, mas que se mostram presentes, isso que é importante. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal, um beijão para o pessoal que de vez em quando vai lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e conversa comigo, me elogia, fala que gosta da aula, fala que acompanha, quem quiser aí procura lá, ó, Marcito Castro no Facebook, ou Marcito Castro 2, porque tem um, eu sou esquizofrênico, né, não, tô brincando, é que eu tenho um perfil, né, novo, porque votou o primeiro e tal, mandar um abraço para a galera que vem, conversa comigo, isso eu acho legal, galera, eu tô junto com vocês, né, para ajudar, quem puder, um abraço especial a para o Tiago Ferreira de Glória, São Paulo, uma cidade pequenininha, que ele disse que o Aladeio me ajuda bastante, porque aqui é da comunidade pequena, difícil algumas coisas, e o Aladeio me ajuda, o Tiago que fez um artista, um artista que fez uma arte, uma arte minha, né, no papel, no desenho, ficou muito legal, beijão, beijão para todo mundo que nos acompanha, cada vez que eu recebo esse carinho, eu fico mais filhado, mais louco, assim, mais embriagado, mais enarinha para dar aula para você, só é louco daqui porque é muito bom, tá, e olha só, pá, história do Brasil, segundo reinado, Dom Pedro II, parte 2, economia do segundo reinado, aquilo no Brasil é passando por um processo de metamorfose, onde o nosso país começa a querer se assanhar com algumas relações diferentes, né, na forma de trabalho, a gente vai ter um novo componente aí econômico, um novo produto que vai ser importantíssimo do mercado internacional, aqui o Brasil economicamente começa a querer se aparecer para as visitas, vamos ver, pá, 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 economia do Brasil colonial, parte 2, eu vou dividir ela em subpartes também, hoje, 2.1, o café, café, né, galera, seguinte, tá, do ponto de vista aí dos principais produtos de exportação brasileiros, já que o Brasil, desde o período colonial, não esqueçam, desde o período colonial, o Brasil é um país agroexportador, né, pela lógica mercantilista, né, pela maneira que ele entra dentro das relações internacionais de uma Europa que precisa, né, nessa busca de colônias para exercer sua balança comercial, barará, barará, isso a gente já viu, portanto, agora no século XIX, a gente tem o primeiro reinado, um período regencial ainda carente economicamente com a balança comercial deficitária, pois, na quebra do século XIX, ali, 1850 e em diante, o Brasil vai ter um pico econômico, um novo produto que vai enlouquecer, tá, a economia brasileira e vai enlouquecer o consumo internacional, o café, tá, o café que, na verdade, ele é produzido do Brasil desde o século XVIII, uma coisa ali, meio Espírito Santo, uma coisa meio tímida, envergonhada, que vem ganhando espaço e, a partir de 1850, ele vai ser o principal produto de exportação brasileiro, aliás, o café vai tomar tanto, vai tomar tanta conta, tá, do Brasil, que, a gente vai ver depois, na República Velha, a elite cafeicultora fará ao Brasil a sua imagem de semelhança, porque a política brasileira será em volta da elite econômica cafeira, que começa aqui, então, o café, galera, só para vocês terem uma ideia, tá, ele, do ponto de vista aqui, que nos interessa, para nível de vestibular, ele vai ter, digamos assim, duas fases de produção que são interessantes aqui, a primeira fase do café brasileiro vai ser na região do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, mais ou menos ali até 1850, é ali que começa a aparecer o café, lembrando que até 1830, 1831, o açúcar, mesmo não tendo, né, um mercado, um preço bom, o açúcar era o principal produto de exportação na pauta, agora o café passa a substituir o açúcar. E nessa primeira fase, galera, o que vai acontecer? O café, no Rio de Janeiro, ele ainda vai ter uma produção que parece aquela produção colonial, que, na verdade, é, aquele ranço tradicional, patriarcal, latifundiário, né, chamado plantation. Quem é que lembra aí os quatro itens do plantation? Bora lá! Mola cultura, tá, latifundi, óbvio, o Brasil tem que dar lá, latifundiário, a mão de obra escrava e a produção voltada para exportação. Essa é a plantation. Pois bem, o café do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, ele vai manter essa estrutura plantation. Logo, se mantém o tipo econômico plantation, há também o quê? Uma consequência, uma reverberação do tipo de sociedade, que vai ser a sociedade, aqui, carioca, galera, muito parecida com a sociedade colonial, uma sociedade conservadora, né, na sua estrutura criminal, e uma sociedade patriarcal, né? Vai haver aquele apelido ali, o nome, né, os barões do café, que é uma elite latifundiária carioca, tá, produtora de café, aos moldes do plantation. Uma elite que está colada no poder, no Rio de Janeiro, certo? Só para vocês terem uma ideia, essa elite cafeicultora do Rio de Janeiro, apesar de produzir um produto extremamente rentável e consumido no exterior, vai ainda manter uma estrutura de produção, relações políticas e sociais muito conservadoras. Tanto é que vão se colar nas barras, mas o imperador, já dizia, maravilhosa, a historiadora Lília Schurks. É a galera conservadora do Rio de Janeiro. Aqui está a elite política do Brasil, tá, que vai passar por esse café e vai ter esse café bombando até ali em 1850. A partir de 1850, o café dá uma migrada para outra região, tá, muito em função do esgotamento do solo e dá, né, dá a oportunidade de ter uma terra fértil para isso, que é a terra roxa do Oeste Paulista. O Oeste Paulista, então, a partir de 1850, isso vai ali até meados da Mariana Vargas. A partir de agora, 2050, a concentração econômica principal do Brasil vai ser o café do Oeste Paulista, certo? E vamos ter modificações importantes aqui, tá? Quais são as modificações? A produção, tá? Não vai ser mais uma produção totalmente plantaixo. Vai começar a ter uma modificação gradual, sistemática dentro do Brasil, certo? Por quê? Porque vai começar a combinar, tá? A mão de obra escrava, porque o Brasil é um país escravo, escravocrata, até 1888. Última bolia escravidão. Mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava vai ser, vai começar a ser combinada com o quê? Com a mão de obra do imigrante, do magrão que vem da Itália, do magrão que vem da Alemanha, da Europa, por situações diversas. Muitas vezes de forma organizada, outras desorganizada, muitas vezes com vínculo governamental, outras vezes não. Mas começam a vir imigrantes pra cá. E esse imigrante não é escravo, obviamente não é escravo. Esse imigrante começa a trabalhar junto ao escravo, e gradualmente, gradualmente a mão de obra imigrante na região de São Paulo, ela começa a substituir a mão de obra escrava, gerando uma lógica social mais dinâmica, mais heterogênea do que essa sociedade aqui. Portanto, a gente está diante de algo novo dentro do Brasil do ponto de vista econômico. E é muito importante vocês ficarem ligados. Por quê? Porque aqui em São Paulo começa a se formar uma outra realidade, uma outra elite, que daqui a pouco vai ser a elite política do Brasil também. Certo? Tanto é que lá na República Velha, a gente vai ter São Paulo como a principal região de poder político econômico do Brasil. Então a gente está diante do quê? De um Brasil tradicional, conservador, aqui os barões do café, e um outro Brasil aparecendo, que é o Brasil paulista, de uma elite com uma mentalidade mais dinâmica, diversificada do que essa galera. Certo? Numa interação com o mercado internacional um pouco diferente, porque a mão de obra imigrante, ela gera o quê? Ela gera possibilidade de consumo, mercado interno, fazendo com que a economia aqui comece a ter transformações importantes, gerando consequências importantes e irreversíveis no Brasil. Inclusive, essa elite paulista, aqui, gradualmente, produzirá um tipo de sociedade, um tipo de economia, um tipo de relação de poder, que vai começar a se chocar com a estrutura do Império Brasileiro. Tanto é que é em São Paulo que começam a aparecer os primeiros sentimentos, nesse momento, de uma república mais descentralizada, federalista, que é o Brasil, né? Menos centralizado das mãos do Rio de Janeiro. Aqui, certo? Olha que interessante, nós temos aqui em São Paulo a mão de obra escrava, sendo combinada e sendo depois substituída com a mão de obra imigrante. Os imigrantes vêm para cá e vão ganhar uma grana para trabalhar. Vão ser felizes? O que é que vai acontecer? Olha o que eu botei. Por que, Marcito? Por que que vão trazer os imigrantes para cá? Por que que a mão de obra escrava começa a ser substituída pela mão de obra do imigrante? O que a gente pode chamar, com muito cuidado, que não é que nem hoje, de mão de obra assalariada. Alguém saiu e quer dizer? Vale um house. Um house para quem acertar. Por que que começou a ser substituída a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante? Tá? Fica o desafio. Independente disso, no próximo vídeo, eu mostro a resposta desse momento. Continuando a economia, tá? Continuando a parte econômica aqui no 5º Renato. Não percam. Próxima aula, as leis de 1850. Beijo no Marcito. Tá quente. Próxima aula, as leis de 1850. Beijo no Marcito. Tchau, 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 tchau.